Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos, vamos aí aos palpites do dia 28 de janeiro de 2020, amanhã que é dia do touro, é dia do carneiro e também o dia da cabretinha, Sônia Cabretinha, não é isso? É o seguinte, o pessoal que está interessado aí no bolão de amanhã, no finalzinho do vídeo eu vou explicar direitinho aí. E os maiores detalhes, está aí o telefone do meu amigo Pequente, esse bolão é do Pequente com parceria, parceria do Pequente, então os maiores detalhes é com ele, ou então ele fornece o telefone, mas o importante é você entrar em contato com o negro Pequente, beleza? Você fica ligado aí no bolão e vai ser interessante aí, aí vence amanhã à meia-noite as apostas. Então amanhã no finalzinho do vídeo a gente fala, beleza? Então vamos às viradinhas de amanhã, ó, 227 do carneiro, ó, 224 da cabra, aqui ó, 128 do carneiro, 182 do touro e 821 da cabretinha. Aqui ó, 784 do touro, 783 do touro, aqui ó, 624 da cabretinha, aqui 984 do touro, beleza? Então amanhã, as dezenas dominantes, tá aí ó, 2882, 2288, os bichos do dia, carneiro, touro, tigre e cabra. Tá aí algumas milhares boas pra jogar invertida, fala nisso, cantei essa pedra, né? Eu dei um talinho pequeno, mas dei um talo na 546 e olha que eu falei duas vezes aí, né? Que as viradinhas tava violenta, né? Tá um jogo de bicho assim, você tem que ficar ligado. Tá aí algumas centenas boas aí. E na coruja eu vou no cachorrão. Quero o cachorrão aí com 17. Talvez eu até jogue o duque 17, 84. 84, 17. Mas vou nesse cachorrão aí na coruja. Valeu meu amigo Sérgio. Sérgio é que gosta dos palpites aí, né? Tá aí alguns duques de dezena. Esse 67, 97 nós não vamos ganhar aí dessa semana. Tomara, né? Tá aí alguns ternos de grupo. E alguns grupos bons aí, ó. Carneiro, touro, cachorro, cobra e o porco. E na corujona agora vamos de cachorrão. Bratinha no corpo. Tá aí a cruzeta de amanhã. Amanhã de 28 eu coloquei um veado aqui com a 193. E uma avestruz aí com a 604. Então tá aí, ó. 0482 do touro. 6083. Ó, 1-9-8-4. Ou então, ó. 1-9-8-2. Ó, criança chorando. Coelho, hein? Será que vai dar coelho e cachorro? Tá vendo? 4028 do carneiro. Aqui, ó. 3926 do carneiro. Brabo, hein? E da cabretinha? 0621? 9124? Uma boa, hein? Ó. Quem sabe dá o 40-19. Coelho e cachorro. Eu tô com o palpite mais na dezena, 17. Então, de repente, 17-40. Um terninho bom aí, ó. Extra. Touro. Vou julgar ele. Touro, carneiro e... Não, como é que é? Touro, cachorro e coelho. Beleza? Então, tá aí os palpites, então, aí, para o dia 28. Não é isso? Agora, vamos aí ao esquema aí do bolão. Tem muita gente aí interessada no bolão e ele é interessante aí pra amanhã. Primeiro, esse bolão vai se chamar quarta da sorte. Então, é o seguinte. Você vai escolher 15 dezenas. E o mais interessante desse bolão é o seguinte. As dezenas valem. Por exemplo, aqui, ó. 5-6-0-5. Então, vale aqui, ó. 56-0-5. 5-6-6-8. 42-6-4. 14-9-8. 0-7-3-9. E a do sexto prêmio. Na quarta da sorte, vale as dezenas do primeiro ao sexto prêmio. Então, vai valer 11 horas, 14. PTV, Federal e Coruja. E encerra amanhã às 11 horas. Beleza? 11 horas da noite. Então, é só você entrar em contato aí com o Diego Pequete. Para você dar talo aí, beleza? E outra coisa interessante. Olha, quem fizer mais pontos vai ganhar 29.430. Segundo lugar, 4.000. E pé frio. Pé frio é aquela pessoa que marcou pouquíssimos pontos. Então, você marcou, por exemplo, um ponto ou não fez ponto nenhum, você tala tala aí. Se mais pessoas também não fizer ponto nenhum, aí você ganha sozinha. Agora, se fizer, por exemplo, 8, 10 pessoas, vai dividir o prêmio em partes e quais. Então, você entra em contato aí no telefone com o meu amigo Pequete, para você ficar ligado aí nesse bolão. E tem um detalhe. Quem fizer mais pontos na primeira e na segunda loteria ou na terceira, o bolão encerra. Completou os 15 pontos, encerra o bolão. Beleza? Você marca 15 dezenas de 0,099, vai concorrer do primeiro ao sexto, centena da esquerda e da direita. Beleza? Vamos supor que na primeira loteria aí você marca 6, 7 pontos. Você já está no lucro aí. Eu acho que ganha aí 2 mil reais se marcar 6 ou 7 pontos. Deixa eu ver se tem aqui. Mas isso aí, quem fizer mais pontos, nas duas primeiras loterias, já tem uma vantagem danada. Então, ó, o primeiro lugar ganha 29,430, o segundo lugar 4 mil e o pé frio vai ganhar 2 mil. Beleza? Então, maiores detalhes aí, você entra em contato aí com o Pequete. Beleza? Ele vai te dar as coordenadas aí. E eu estou dentro. 15 dezeninhas, é muita chance, né? Quem sabe? Quem sabe a gente não está ali. E a cota é 25 reais. Beleza? 25 reais. Está ótimo? Espero aí que eu tenha esclarecido aí bem a respeito dele. Beleza? Esse é o bolão aí do meu amigo Pequete. Está aí, ó. Como é que chama aqui? Quarta da Sorte. Aí. Toda quarta-feira vai ter ele. Beleza? Então, ó. Forte abraço a todos aí. E... Boa Sorte! Ótimo! Ótimo! Ótimo!